Olá, nessa série de vídeos Segurança no Lar, eu queria falar com você sobre o cuidado com piscinas e crianças. Eu queria chamar sua atenção para algumas dicas de segurança com relação a crianças e piscina. Nós não podemos presumir que uma criança atenderá aquilo que nós ensinamos. Tipo assim, não vá na piscina longe de algum adulto, se estiver chovendo fique longe da piscina que o piso fique escorregadinho. Uma criança não pensa assim, ela vai te falar para você, aham, que eu concordo com isso, mas depois quando ela tiver alguma coisa que chame a atenção dela, o calor, algum barulho, algum brinquedo que cai na piscina, ela vai até a piscina, porque ela sabe que quando estava com você, estava tudo seguro, mas agora ela vai estar sozinha. E se ela não souber nadar, é um risco muito grande de afogamento. Então a gente tem algumas medidas de segurança. Primeiro, nunca deixe uma criança sozinha e tenha acesso à piscina. Segundo, se você tem criança pequena em casa, coloque proteções no entorno da sua piscina, guarda-corpos, portão fechado. Caso você não tenha nenhuma seca no entorno da piscina, você tem aquelas lonas de proteção que você põe sobre a piscina e fecha, para que impeça que nenhuma criança ou idoso caia. Isso são algumas dicas de segurança. Você pode pôr alguns sensores de presença, se alguma coisa passar em direção à piscina, vai apitar e vai chamar a sua atenção. E uma dica importante, nunca deixe uma criança sozinha com acesso direto à piscina. É uma dica importante que você pode mostrar para os seus filhos, seus netos e assim conscientizá-los da forma segura de lidar com esse tema tão importante. A piscina é uma coisa tão agradável, tão gostosa, mas você não pode transformá-la numa condição insegura que possa ferir os seus queridos, amados, filhos, netos, sobrinhos e os idosos também. Fica a minha dica aí. Em breve teremos outros vídeos falando de outras dicas de segurança de forma prática. Eu quero sempre chamar a sua atenção das formas práticas. Eu não quero falar de conceito, eu não quero ficar falando de normas e disso, daquilo. Eu quero falar o seguinte, chegar até você, você que precisa ouvir tudo isso. Uma criança, ela vai aprender de forma prática. Então eu quero também fazer vídeos que te ensinem de forma prática. Usar minha experiência, o meu conhecimento e trazendo informações que sejam úteis para vocês. Até a próxima. Um abraço forte.